Hoje, dia 19 de dezembro, Lua crescente no grau 27 de peixes. O Sol vai estar no grau 27 de Sagitário e a Lua no grau 27 de peixes. Com o Netuno insistindo em se convidar também para essa fase da Lua, porque já estava lá na Lua nova, agora está de novo aqui na Lua crescente. Ai, ai, ai. Quais são os efeitos prováveis de uma Lua crescente minada pela participação, pela interferência de Netuno? Primeiro, a energia e o combustível adicionais que geralmente temos na Lua crescente para insistir em investir nos assuntos que cresceriam e apareceriam e culminariam na Lua cheia, estão baixos, fracos. Vai nos encontrar assim meio sem gás, desfalcados de vigor e de língua de fora para essa demanda extra de vigor. Segundo efeito possível, podemos ficar dispersos, confusos, desorientados, com muitas demandas, muitos assuntos que nos tiram foco. Aí não conseguimos dedicar nossa atenção e empenhar nossa debilitada energia para que algo cresça com robustez. Nós podemos, portanto, nos desanimar, nos desgastar, faltar fôlego e nos perdermos do objetivo no meio do caminho de subida em direção à Lua cheia. Portanto, escolha um alvo e fique-se nele. Fique-se nesse foco. Olha, esqueça porque não vai dar para tudo. Escolha um alvo e fique-se nele. Tchau, tchau.